E morreu na tarde de ontem em Chapecó o radialista Casemiro Roberto. Ele construiu uma carreira de mais de 40 anos, se consagrou com uma das vozes mais marcantes do rádio catarinense. Nós, radialistas, e toda a imprensa de Chapecó e região, está de luto. É um momento difícil, mas a gente tem certeza que foi um grande cidadão, um grande profissional, que cumpriu a sua missão e marcou décadas por onde ele teve a oportunidade de trabalhar e com os ouvintes que a cada dia cresciam. Aqui, a nossa homenagem. Os principais destaques de hoje. 1º de maio de 1977. Não poderia haver dia melhor para Casemiro Roberto começar a caminhada na rádio Chapecó. O trabalho era a paixão do radialista, natural de Joinville, que saiu de Lages para se consagrar como a voz de ouro do rádio. Ele se sentia bem, era atrás do microfone. Ele foi premiado com o microfone de ouro, melhor voz de Santa Catarina, pela CAERTE, Associação Catarinense de Rádio. Foi a Florianópolis receber, recebeu mais prêmios pela voz e pelo desempenho dele como profissional. Foram 40 anos levando informação aos ouvintes. Nos últimos tempos, a saúde vinha sofrendo. Mesmo debilitado, nunca deixou de atuar na rádio. Trabalhou até o último dia de vida. O amor dele pelo rádio e pela programação e pelos ouvintes era tão grande que, nesses últimos tempos, mesmo com a dificuldade de mobilidade, de subir a escada e entrar no ar, ele vinha mais cedo, com muita calma, mas chegava na hora, ele estava ali para apresentar a programação. Para os colegas de profissão, ficou legado de dedicação, honestidade e talento. Ele era querido de todos os funcionários, de todos os amigos, muitos aprenderam muito com ele. Ele passou aquilo que ele sabia fazer. Quando ele entrava no ar, mesmo o cara não sabendo, ouvinte não sabendo que rádio está sintonizado, mas ouvia a voz do Casimiro, sabia que era a rádio Chapecó. Essa identificação se ganhou pelo tempo e pela apresentação dele dos programas, dos noticiários. Casimiro Roberto lutava contra o câncer. Ele morreu em casa ontem à tarde, aos 69 anos. O radialista deixa mulher e cinco filhos. É uma dádiva. 40 anos muito bem vividos, muito bem aproveitados. Foi um cara de caráter e conseguiu passar isso para todos os filhos, para quem convivia com ele. Ele era uma pessoa muito íntegra, mas é uma dor muito grande. Muito grande mesmo. Eu gostaria que ele ficasse por mais tempo aqui, mas infelizmente, Deus chamou. Estamos na Chapecó AM, no canal 1330, e na rede mundial de computadores a partir de agora. Bom dia para você! Vamos juntos!